Ixi Marinho, um cara pulou aqui Tá com o radar aí? Ah, tá lá em cima ainda, mirada Derrubei um, derrubei um dos estavam em cima O outro pulou Tá na rampa, tá na rampa, tá na rampa Derrubei mais um Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, se você gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos Saiba que todos os dias eu estou ao vivo A partir das 11 horas da manhã Na twitch.tv barra pati, tá bom? Então se você tá vendo esse vídeo a partir das 11 horas Alguns dias aí, às vezes vale a pena Você ia dar uma olhadinha lá no link E conferir se eu estou ao vivo Porque eu tô produzindo esse e muitos outros conteúdos lá Na hora, tá bom? Tem conteúdo exclusivo Aqui pro YouTube também, então não esquece de ficar de olho Em todas as notificações, mas Eu tô sempre muito tempo ao vivo, conversando, interagindo E sabendo do que vocês gostam Certo? Então é isso, eu espero vocês lá Tamo junto, pessoal Opa, inimigo chegando na hora Cadê, 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 cadê Coitado Caçadinha, caçadinha Sai Que? Um de vida, um de vida, um de vida Cadê a outra? Tá no carro ali rodando ainda Ele tá voltando, tá voltando Estou tomando aqui de cima Acho que é o cara que sobrou, mano Tem três, tem três ali, derrubei um Tem três ali, mano Só entra no carro, qualquer coisa Entra no carro, é outro squad Entra no caminho aí, vaza Preciso rir lá E eles soltaram esse aqui, cuidando Peguei mais um aqui Tô muito na merda, mano Ah, o cara, como assim, velho? Eu não tinha visão e o cara tinha Tô mirando e você, vai só a frente Nem foda Ah, eu não enxergo os caras, mano Enquanto tiver essa desgraça de stand no jogo Vai ser assim Vaza daí, mano Morreu pela FAAC Porque ele tinha melhor posicionamento que eu, mano Os caras, eles querem botar É, realmente essa LC-10 deve ser muito boa Eu tava na câmera do Patif O Patif deu 20 tiros no cara pra deitar ele E quase não deitou Ele acertou o tiro pra caralho, mano Deixa eu te falar que ela decepcionou um pouquinho mesmo, mano Ela é muito ruim, cara, essa arma É porque ela é gostosa de jogar, tá ligado? Mas de fato não... Não, isso é Assim, é aquilo que eu falo, mano Beleza, a arma tem pouco recoil Ela não vai ter dano alto Ah, o cara tá perto de você A outra arma é melhor, viu, Patif? Vai ser a milhazinha? Não Ah, mano, que ferro Ai, ai Ai, de cima Ixi, marido Um cara pulou aqui Tá com o radar aí? Ai, tá lá em cima ainda, mirada Derrubei um, derrubei um dos que estavam em cima O outro pulou Tá na rampa, tá na rampa, tá na rampa Derrubei mais um Tem mais um em cima Lá de cima eu tava morto já Um dos de cima eu derrubei Não Essa partida foi a zica Essa partida foi a zica Foda, foda, foda Cala a boca, você Cala a boca Ai, tem um comigo aqui Ai, tem um comigo aqui nas minhas costas Ai Tem mais um, mais um Ai Socorro Ai, tem mais um super nascado Foi Olha a minha vida Onde foi isso? Girar a caixa aqui, não? Não, não, é smoke screen Passou aqui na esquerda Tem um cara aqui na esquerda Na merda ele tá Tá aqui, ó Quebrei o shield Cadê o safado? Deitou? Não, tá aqui ainda Derrubei Ah, não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Onde estou? Tem dinheiro pra caixa É, bem-vindos Começou o Warzone Nada dá certo O moment O que esse cara fez, mano? O cara subiu em cima do pallet, velho Que que... Esse cara no gulag não sabe jogar mais Esse cara, tipo, começa pulando Pá, pá Acheando que é Austrália, tá ligado? Canguru Opa, que pariu, mano Os caras tem que parar de ficar pulando e atirar em vez de ficar loucão Pelo amor de Deus, hein? Os caras tão achando que é Austrália só, agora eu entendi Brincadeira, mano? Olha a vida do histórico de cagado, eu tô mandando... Ai, eu vou morrer Não! Sai, sai, sai Sai do carro, pode fodir! Sai, 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 sai Corre, corre Olha, já apareceu ali na frente, aqui no meinho. Tá aqui, eles estão embaixo, hein? Eles vão tentar subir na cordinha, eles vão tentar subir na cordinha, eu acho. Podia, né? Tô com a mira aqui cravada. Meu Deus, sai do carro. Se eu mando, sai... Opa, né? Derrubei aquele ali. Nossa, moleque, mas foi na cagada. Morto esse aqui, acabou. O card foi, já. Ganhou a kill lá em cima? Peguei, peguei. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Acho que é ali, viu, guys? Tô vendo? Tô vendo o cara ali, ó. Já vi, atravessando. Eu vi ele. Derrubei aquele ali. Nossa, foi uma bala, mano. Tem um sniper ali, tem um cara ali também. Aí, marca os dois, viu? São os dois amigos dele, os dois amigos dele, velho. Ai, meu Deus. Hum, mandaram precisão aérea aí, cuidado, hein? Nossa, o cara tava escondido, filha da puta, mano. Ah, que os botar até usa a bomba, mano. Tem um aqui, Stolen. Já ajuda, guys, aqui, é o último. Chegando. Ah, onde ele tá, onde ele tá? Pinga, 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 pinga. Ele deve tá aqui na minha frente, mano. Derrubei um. Tá aqui na minha frente. Derrubou outro aí. Tinha dois, tinha mais um. Puxa, eu matei o de cima, mas aí não deu, não. Reposicionando. Ó, o cara no azul desceu. Uhum. Deixou o cara do paraquê. Hum, hum, ele tá vindo pra cá agora. Vem da casa. Entendi. Atrás da casa, na merda. Tem um carro aqui na esquerda, quer pegar? Tem um trilho depois na loja. Estornei pra te pegar, hein? Vou passar longe de ti, então. Vai, pode descer, pode descer. Ah, não, 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 desce, não, desce, não. Desce agora. Nossa, o fogo tá apoiado ali. Derrubei um. Um tá no chão. Nossa. Levanta o fogo. Só pegar, só pegar. É o último. Ai, pudeu, pudeu, pudeu. Caralho, eu errei a facada, velho. Puta que pariu. Eu vi o maluco dando autorreza e errei a facada nele. Quem vai, quem vai? Bem, Storne? Pode ir, pode ir, pode ir. O cara tá perto. Derrubada. Finalizado esse aí. Ó o sniper mirando na gente lá de cima. Hum, eu comei de outro lugar. Foi desse sniper. Storne, esse cara aqui não pega você não. Pau, vou tentar ir aí. Não, tá suado. Ele vai errar lá, ele vai errar lá, calma. Tá. Os dois tá aqui perto, vocês mataram? Opa, mirada de mim de perto aqui. Ai. Nossa, esse cara tava deitado aqui atrás do negócio. Agora só não deixou, agora só não deixou foda. Velho, o cara lá de trás de sniper. Não sei nem onde tava esse cara, mano. Nossa, olha isso. Ele tava deitado, mano, me esperando. O que esse cara veio? Dá pra cair aqui, você tem que tomar cuidado com os caras do morro mesmo. Ó, joguei um míssil lá, vão cair neles. Eles vão correr. Vai morrer, vai morrer por trás. Vamos embora, vamos partir. Derrubei, derrubei um deles lá. Vai, vai fall. Não, 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 não. Nossa, qual é que bateu no pé de bambu ali. Ah, eu vou morrer. Nossa, me pegaram. Calma, Storne, tempo de chegar. Não, calma não. Descei aqui pra flanquear esses caras aqui e nós já pegamos dinheiro pra comprar o Storne. Vamos. Merda, velho. Pegou. Desci. Desci também. Tem grana pra ir lá? Não tem ainda. Vamos ter que matar os rapazes aqui. Tinha um trim inteiro aqui na rua. Vai vir uma da galera. Olha lá, na frente, na frente ali. Aonde? Pega, pega, pega. Começou a passar pra lá de cá, ó. Realocando. Comprou. Vante inimigo acima. Que isso, eu dei isso de presente. Não. Hum, legal isso. Ó, tô marcando. Peguei um aqui. Ah, é das costas, também das costas. Meu Deus, esse cara tava comigo, pensei que era o fall ou não era, mano? Foi mais um aqui. Tem mais um, tem mais um saindo da loja ali, hein? Eu vou lá pegar o loot deles recente. Ai, ai, tem mais um. Pegou? Matei ele, eu acho, não tenho certeza. Boa, fall, jogou muito. Deu ruim pra Tiff. Que foi? Cara, só pra rilar, você tem que rilar atrás, é. Já não vai dar. Deixa eu ver. Tem placa sobrando aí pra Tiff? Pera que eu vou rodar agora. Tinha placa perto de você, tem placa perto de você, nesse loot desse cara aí, mano. Pronto, finalizei o cara ali perto. Ah, já era, morri. Vai dar não. Tinha que sair de trás mesmo. É que eu não tava com máscara, eu estourinha, eu não ia conseguir tancar. Eu não sabia que ele ia ter um carro, cara. Tinha que sair de trás mesmo.